A Dregacia de Homicídios, na manhã desta terça-feira, realizou uma operação ali dentro do bairro Primavera. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã. Um elemento acabou sendo preso, elemento acusado do crime de tentativa de homicídio. Cícero Soares de Oliveira, conhecido como Bilu, ele é suspeito de ter praticado o crime de tentativa de homicídio contra o Rafael Barbosa da Silva, de 27 anos de idade. O Rafael estava perambulando pela rua Amazonas quando foi abordado por dois elementos no último dia 20. Um deles sacou de uma arma e efetou dois tiros que acertaram a perna dele. Ele conseguiu fugir e fugiu da morte. A polícia conseguiu localizar o Bilu, que seria proprietário de uma boca de fumo. E não só uma, teriam várias bocas de fumo ali no bairro Primavera, local onde foi cumprido esses mandados de busca e apreensão. Conversamos com o delegado, o doutor Cristiano Matos, que traz maiores informações dessa operação que aconteceu nesta manhã. Bom, foi um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, juntamente com os policiais da Regional e do Presidente Médici. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, todos no bairro Primavera, todos em boca de fumo gerenciada pelo Cícero, que é conhecido como Bilu, em razão da suspeita dele da prática de um crime de tentativa de homicídio que ocorreu agora no último dia 20 contra o Rafael. Esse Bilu já é suspeito da prática de outros homicídios. E o objetivo primordial do cumprimento desses mandados era apreender armas de fogo, munições e substâncias torpecentes. Então esse Bilu teria mais de uma boca de fumo no local? Sim, na verdade são 14 bocas de fumo. Só que o cumprimento de mandado de busca no bairro Primavera é extremamente difícil, há olheiros, em termos de logística para cumprir mandado de busca e ser bem sucedido no bairro Primavera é muito complicado. Mas o importante foi que as provas foram produzidas com relação a essa tentativa de homicídio. A vítima Rafael só não foi morta porque ele conseguiu se esconder. Ele é usuário de drogas e acabou se desentendendo com o Bilu no momento da compra de uma droga, no último dia 20. E em razão disso ele foi perseguido pela rua, foi alvejado várias vezes por disparo de arma de fogo, efetuados pelo Bilu. Um dos foragidos da família Estrelão foi preso também. Equipes ainda se encontram no bairro Primavera cumprindo o mandado de busca. A gente vai fazer o balanço no final da manhã para saber o que foi apreendido, a quantidade de presos. Mas até o momento foi preso o Bilu, em razão dessa tentativa de homicídio, e foi preso o Estrelão.